Oi, babies, tudo bom? Gente, hoje a gente tá aqui porque acontece o Oscar 2018 The Oscars Goes To E aí eu trouxe dois entendidos de Oscar aqui A Vanessa Oi, gente E o Rodrigo Eles vieram participar do canal hoje Porque eles são super entendidos de looks, de filmes A gente vai fazer um bolão Não, não é um bolão, né? Uma indicação, assim, uma previsão Do que a gente acha que vai acontecer no Oscar desse ano Que acontece já quatro de noite Dez horas da noite Começa aqui no Brasil dez horas da noite, é isso? E dá pra assistir pelo entertainment television O Red Carpet E o na TNT tem o... Eu gosto mais do Red Carpet do que da própria programação Gente, online, onde eu assisti online? Na TNT tem tudo online Você consegue assistir, tanto no site Quanto na TV E a Globo também vai passar provavelmente atrasado Como sempre, né? Depois, né? Qual são as indicadas, Vanessa? O que a pessoa é culpável para alter boy fucking Ou qualquer tipo de boy fucking Quanto tempo você acha que vocês todos vão ter? Eu drank so much soda Basta você Eu só tenho meu periodo Goddãnmit Onde você vai? Não tem uma linha no men's room Eu não conheço nenhuma delas, né? Nenhuma delas é muito conhecida A não ser a Mary Trip Na verdade, eu tinha esquecido Que a Margaret fez A Itônia E o filme A Itônia é muito bom Você parece que você está assistindo Porque o filme A Itônia é sobre uma patinadora Dos anos 80 Que foi... Enfim, ela se meteu numa confusão Que o namorado dela Mandou bater na perna da concorrente dela Alguns dias antes do campeonato Nossa, foda E quando você assiste o filme Parece que é ela Ela, tipo, ela fez muito bem Parece que é a própria patinadora Que ela está muito, muito bem Então eu acredito que ela pode ser uma das... Que ela pode ser a vencedora Eu gosto muito da Sally Sally? Que fala? Sally, que é pelo filme A Forma da Água Eu gostei muito dela Porque ela tem uma deficiência Ela não fala E, cara, ela conta a história Sem falar Tipo, é muito louco É só com os gestos É só com... Quando ela fica brava Ela, tipo, faz aquele gesto super bravo Mas, velho, a gente não escuta nem a voz da consciência dela? Não Não, você não escuta Você tem a legenda do que ela fala com sinais só Com sinais, isso Caraca Então, assim, pra mim ela foi uma atriz muito... E o filme todo é, tipo, assim... É, os outros personagens nem se falam As pessoas falam Mas ela é a protagonista Sim Eu gosto da Meryl Streep, né? Eu nem sei se o filme é bom Mas eu já acho que ela vai acabar Porque, né, gente? Ela é maravilhosa Ela é uma das minhas atrizes favoritas da vida, assim, sabe? Ela é muito boa Ela é muito boa E ela tá pelo filme The Post A Guerra Secreta Vocês assistiram esse? Cara, eu não assisti Mas sabe do que se trata? Sim É um filme que ela é proprietária de um jornal E ela fica entre... Dar um furo de reportagem E enfrentar o governo Esse tipo de coisa Porque é uma coisa mais política E... É... Eu não assisti o filme inteiro Eu fui um pedaço E, tipo, ela é muito boa É, né? E ela faz muito bem Mulheres Poderosas, eu acho Tipo, ela tem um... Ela fez Margaret Pat Ela fez o Diablo Veste Prada Enfim, ela é top Não, o Diablo Veste Prada, cara É um filme que atingiu, assim, todo mundo E... É Vocês acham quem que vai ler? Eu acho que é a Sally Eu aposto na Itônia da Margot E eu na Mary's Trip Veremos Quem vai ganhar o Oscar de Melhor Cachorra É a Ross Devia ter Oscar de Animal, né, filha? Tem tanto filme de Animal Devia Você quer ganhar o Oscar? É o primeiro Oscar da sua vida Vamos para o Indicado de Melhor Ator E o Oscar significa Eu desempenho em um pre vitamins Fius Up your bum So É que a fabric foi adoração A cliente Sinceremente, é certo. É certo, porque é certo. É o jovem Bach. Ele dedicou-a-la ao seu irmão. Era tudo igual. Tanto que as pessoas passaram a nem levar o Oscar tão sério. O Lobo de Ouro era muito mais conceituado. Eles fizeram uma análise. Tem várias pessoas que gravaram vídeos sobre isso. Falando que agora é o Oscar. Que a nossa geração vai acompanhar. Então você vai ver os novos diretores. Por exemplo, Corra é um filme que há um tempo atrás nunca entraria pro Oscar. Então acho que é um... Tá mudando, sabe? Eles estão aceitando mais. Tem uma coisa menos clássica, né? Eles estão abertos pra pessoas novas mesmo no cinema. Eu tô entre duas pessoas. Dois homens. Dois atores. Eu acho que é o... é Timothy? Isso. Timothy e o Daniel. Que tá indo pelo filme Me Chame Pelo Seu Nome. Que eu assisti ontem. Você gostou? Mano, eu chorei. É bom? Nossa, é muito bom. É. Eu adorei. É sensível. Mas assim, ao mesmo tempo não é dramático de você falar Puta, mano. Sempre essa coisa de... Ai, drama. Porque ele é... Não. É tipo, é muito sensível. Nossa, ele é sensacional. É a história... Pelo que eu entendi, Van Lee, tá? É a história de um menino que ele tem um relacionamento homossexual e heterossexual. Não é isso? É. Mas ele tá descobrindo essa sexualidade. Mas assim, não tem aquela coisa de tipo Ai, vou... Tenho que contar pros meus pais. Não sei o quê. Então tipo, tudo acontece de forma leve. Então foge tipo daquele... Do drama que é... E também não fica especificado. Tipo, sou gay ou não sou gay. É. Ele vai se descobrindo ao longo do filme. É. Eu não vou contar mais, senão eu vou contar a história. Spoilers. Acabar graça. E o Daniel... Que não deve se falar Daniel. 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 Pelo Get Out. Né? Corra. Eu gosto muito do Get Out. Acho que ele foi muito bom. Que esse filme tá mega falado, né? Eu gostei do filme. E ele tá super bem também. Mas eu também gosto do Gary Oldman. Acho que o Gary Oldman... Que filme que é o dele? É O Darkest Hour. E por último... Qual é o melhor filme do Oscar de 2018? O Oscar vai para... Qual é a 大isadeira do Oscar de 2018? F***** me! O que a f*****? O que a f*****? O que a f***** é... E aí você vai ter de mim. I'm going to get a job a bitlar, porque a f***** é salva. O que não é? É não um прикado. É um carro. É um trabalho. Coöp de ar. A CIDADE NO BRASIL 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 É que é um filme sobre relacionamento de mãe e filha na verdade é A Lady Bird ela esta naquela época você esta no último ano da escola e a mãe dela não quer que ela se mude Cara, eu lembro muito da minha história minha mãe não queria que eu saísse de casa que eu fosse morar é um filme muito bom É normal eu já vi filmes iguais eu li em algum lugar não me lembro agora que é muito comum os filmes com não mais tradicionais mas com atores mais conhecidos e tal ganhar porque as pessoas que votam são mais velhas então tipo, por exemplo era isso que eles reclamavam do Oscar porque a academia é muito clássica é sempre a mesma coisa é muito mais fácil um filme mais tradicional tipo The Post The Post com o Steven Spielberg exatamente mas o Trama Fantasma pra mim é o que tem mais aquela cronologia do clássico do Oscar de ser aquele filme lento parado, que tudo vai acontecendo é bonito o filme do Oscar sempre é filme bonito não, eu não acho um filme que seja bonito eu não acho que Avatar tinha que ter ganhado o Oscar eu acho que tá na hora de mudar eu fiquei revoltadíssima tem que ter um cinema mais alternativo concorrendo ao Oscar não tem que ser porque os filmes de super heróis nunca ganham explica então, mas você viu que agora entrou um pra roteiro como roteiro porque a minha aranha nunca ganhou né amor chateado não tem outro diretor famoso concorrendo tem sim tem o Guilherme Del Toro Guilherme Del Toro muito famoso o do trama fantasma que inclusive acho que ele vai encerrar a carreira esse Paul Thomas Paul Thomas Anderson pelo que eu li Paul Thomas Anderson Steven Spielberg acho que só né em aposto em vai eu vou apostar no no get out não shape of water vai a forma d'água eu aposto em três anúncios para um crime todo mundo tá falando super bem é que eu falei pra vocês que era o meu preferido é esse que você mandou assistir né é, três anúncios para um crime vou assistir e eu como fui na Mary Striep e no Days of Watch eu vou no The Post porque eu não é só clássica gosto do Spielberg mas eu acho que ele não vai ganhar não acho que ele eu vou torcer por ele mas acho que quem vai ganhar é o corra é eu acho que o get out o que o corra vai ser ou corra o shape of water que todo mundo tá falando muito e falando que tá muito bem muito bom então eu talvez eu acho que pode ser que eu possa ganhar e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado me diz aqui nos comentários se vocês estão animados pro Oscar se vocês concordam que eles estão dando uma renovada uma mudada eu acho que é isso mesmo porque a comunicação vai mudando o cinema vai mudando a TV vai mudando tudo vai mudando e a gente tem que né incorporar essa forma nova acho gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreve aqui no canal dá um joinha nesse vídeo ativa o sininho de notificações porque aí o YouTube te avisa toda vez que tiver vídeo novo e depois do Oscar a gente vai gravar outro vídeo né estão comprometidos aqui pra ver quem acertou vamos vulgar os looks vamos falar de tendência vamos falar de tudo isso que a Mary Strieff ganhou tava maravilhosa tenho certeza que eu vou pôr essa parte aqui ó né gente um beijo obrigada pela presença de vocês imagina obrigada a nós meus críticos do cinema até o próximo vídeo um beijo e tchau